O que é um protocolo, John? O protocolo está aqui. O protocolo é o português, no nosso caso. É a nossa linguagem de comunicação. É o modelo que define o entendimento das mensagens, o significado dela. Cada protocolo tem uma aplicação. Eles podem ser mais verbosos. O que significa isso? Transferir mais informação junto com a mensagem principal. E quando a gente fala de mensagem principal, o linguajar correto é o payload. Isso. O payload é exatamente o que o sensor lá na ponta vai enviar dentro desse protocolo.